Vou tratar de um assunto seríssimo, seríssimo que está acontecendo na região leste e também na região nordeste. Meio-dia e seis. Aconteceu outra vez. Um foragido da justiça morreu depois de uma troca de tiros com a polícia militar na cidade de Nanuca. Olha as imagens aí pra você. É a segunda vez essa semana que acontece uma coisa dessas em Nanuque, no Vale do Mucuri. Aconteceu antes de ontem contra policiais civis, agora contra policiais militares. Contra policiais militares. A operação foi no bairro 7 de setembro, onde Samuel Ferreira de Oliveira se escondia. Segundo a polícia, ele foi recrutado a participar do ataque ao Fórum da Cidade para libertar um líder. Uma líder, né? Uma mulher que é suspeita de chefiar uma organização criminosa. Aconteceu de novo. Mas eu tenho certeza que a 24ª Companhia de Polícia Militar em Nanuque está atenta para esse tipo de ocorrência. Depois eu vou falar mais algo sobre isso. Deixa eu chamar o meu amigo Miguel Brás, ao vivo, que tem uns detalhes desse caso. Miguel, boa tarde pra você. Ei, Saulo Bernardo, boa tarde pra você e boa tarde a todos que estão conosco pelo BG. Uma excelente sexta-feira. Pois bem, este caso na cidade de Nanuque, de acordo com a polícia militar, o Samuel estava escondido na casa de uma pessoa que é bastante conhecida na localidade. Depois desta informação, foi montada uma operação. Os policiais militares acessaram uma região de mata e começaram a vigiar a residência. Alguns momentos depois, viram que o homem saiu da casa, passou pelo quintal de outra residência e depois acessou um matagal, onde ele foi abordado. Porém, ao ser abordado pela polícia, de acordo com o boletim de ocorrência, ele sacou uma arma e efetuou pelo menos 10 tiros contra as equipes, que revidaram os disparos. Samuel, de acordo com o registro policial, foi atingido por dois disparos. Uma viatura da polícia militar foi acionada e encaminhou o rapaz para o hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade. Junto com ele, de acordo com a ocorrência, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições, uma pochete e outros materiais. Ainda nesta ocorrência, os policiais militares apreenderam arma de fogo, dinheiro, munições, drogas e outros objetos. De acordo com a polícia militar, o rapaz que morreu era integrante de uma organização criminosa chefiada por um foragido da justiça, que tem envolvimento em vários crimes na cidade de Nanuque e região. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, Samuel tirava fotos e postava em redes sociais. Essas fotos, de acordo com a polícia, era ele segurando a arma. Tudo isso para amedrontar alguns moradores e também os inimigos. Ainda conforme a corporação, ainda há informação de que Samuel seria um dos indivíduos que participaria do resgate durante o julgamento de uma mulher no fórum da comarca de Nanuque. Essas são as informações desta ocorrência. Mas como você já adiantou aí no início, só nesta semana, é o segundo caso semelhante na cidade de Nanuque. Na quarta-feira, noticiamos aqui na TV Leste também, que a polícia civil foi para cumprir o mandado de prisão no bairro São Geraldo, quando foi recebida a tiros por duas pessoas. Inclusive, uma delas, um rapaz de 23 anos, morreu no confronto. E a polícia cumpriria o mandado de prisão contra esse jovem que morreu. Por quê? De acordo com a corporação, ele estaria envolvido em um duplo homicídio registrado no bairro Laticínios no fim do mês passado, também na mesma cidade. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. É um absurdo, é um absurdo o que tem acontecido aqui na região leste. Agora, agora, todo lugar, ou quase todo lugar que a polícia vai cumprir algum mandado expedido pelo Poder Judiciário ou fazer algum tipo de operação, a polícia toma tiro. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que a 24ª Companhia em Nanuque está atenta em relação a isso. Eu tenho certeza que a 15ª Região de Polícia Militar com sede em Teoflotone está atenta a isso. O 19º Batalhão de Polícia Militar em Teoflotone está atento a isso. Eu tenho certeza que o 44º em Almenara está atento a isso. A Companhia de Número 70 em Araçuaí está atenta a isso. A 12ª Região no Vale do Aço, o 14º Batalhão em Ipatinga, o 6º Batalhão aqui em Governador Valadares, o 11º em Manhuaçu, o 62º em Caratinga e outros batalhões que fazem parte das cidades de área de cobertura da TV Leste, os militares estão empenhados, os comandantes, os tenentes coronéis estão empenhados ou o batalhão que tiver algum major está empenhado para não deixar mais isso acontecer. É um absurdo. Estão atirando na nossa Polícia Militar. E, infelizmente, o que você acha que vai acontecer? Infelizmente, a Polícia tem que se defender. A gente não quer que aconteça mortes, nem de um lado e nem de um outro. Poderia muito bem esse rapaz ter sobrevivido se não fizesse isso e fosse preso. Mas, infelizmente, estão enfrentando a Polícia. Lembrando que a Polícia faz parte de um braço da lei, autoridade constituída pelo Estado. E tem mais, e eu digo mais. As autoridades, as autoridades são constituídas por Deus. Estão enfrentando a Polícia Militar. Aqui em Valadares também teve um caso. Em Teoflotone teve um caso. Em Água Boa também teve um caso de enfrentamento à Polícia. Em Sabinópolis, um jovenzinho arremessou um paralelepípedo contra o quartel da Polícia. Mal sabia ele que estava sendo gravado. Eu quero chegar aqui na segunda-feira. Já estou terminando, Felipe Bebento. Eu quero chegar aqui na segunda-feira e não noticiar mais isso. Eu sei que o fim de semana é carregado. Sábado e domingo acontecem muita coisa. Mas eu quero chegar aqui na segunda-feira e não dar esse tipo de notícia. Está um absurdo isso.